É isso gente, o vídeo é sobre isso, eu dando close Brincadeira gente, voltamos com o canal, não sei por quanto tempo, não vou prometer nada dessa vez, tá? Não vou prometer vídeo semanal, não vou prometer nada Porque agora eu sou uma mulher de dupla jornada trabalhista Eu tenho uma loja pra cuidar, tenho um salão também pra arcar, tenho minha agenda também pra cuidar Então assim, não vou prometer nada, mas talvez exista um vlog só pra ensinar vocês a lidar com lace no geral Até porque eu acabei de inaugurar minha loja, inclusive sigam lá, tá? O link tá aqui na descrição E eu não posso prometer pra vocês porque tá muito corrido pra mim Eu tô um pouco impaciente também com essa correria porque não ando tempo nem pra coisas básicas Mas tô feliz também porque... Money! Né? Enfim, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a colar a lace e deixar ela bem natural Essa lace tem na loja Vou deixar o link dela aqui na descrição, ela é sob encomenda, tá? Ela não tá à pronta entrega Porque eu não sei como vocês vão lidar A maior parte das laces da loja estão à pronta entrega Mas algumas que eu não sei, não consigo ter o feeling se vocês gostam, se vocês querem ou não Eu deixo por encomenda Leva três dias úteis pra eu te enviar a contar da data que o seu pagamento foi aprovado pra mim Tá bom? Vocês vão precisar da cola que tem na loja Uma escova que tem na loja Essa escovinha aqui de cílios E uma bandana Pode ser uma bandana toda manchada, igual a minha Mas desde que seja algo que faça pressão, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal, me seguir no Instagram Ativar o sininho Se você estiver vendo esse vídeo pelo IDTV Não se esqueça também de se inscrever lá no canal E de me seguir no Instagram e seguir o Iaba Laces Porque as maiores novidades, sobretudo assim, envolvendo o meu trabalho, tem lá Vai aparecer por lá, em uma dessas duas plataformas Ó, meu cabelo tá limpo, tá? Minha testa é enorme Eu raspo aqui do lado, às vezes, porque eu quero a lace bem colada E aí, eu raspo Eu já sou careca mesmo, então não tem problema É uma cola bem líquida, tá, gente? Eu vou aplicar ela aqui Na linha do cabelo mesmo Vou pegar mais um pouco Porque eu gosto de passar bastante cola E quando eu passo bastante cola Eu tenho a sensação que a lace fica mais bem colada Mais fixa na cabeça Você vai esperar um minuto, mais ou menos Ou você vai ficar abanando assim Até a cola pegar ponto de grude Que é quando ela vai grudar Quando você tocar, ela vai grudar E vai ficar com essa aparência assim, ó Meio de branque Você vai trazer A toca E vai colar As gringas fazem isso, gente Porque essa toquinha, enquanto você tá com a lace Ela simplesmente sai da sua cabeça Por debaixo da lace, assim Principalmente pra mim, que sou careca Aí eu vou amarrar um pouquinho Esperar Pressionar Ó, fixou Você vai pegar uma tesourinha Ó, fixou Você vai pegar uma tesourinha Você vai ficar assim, ó Parecendo o ET Bilu Mas o resultado vai ser bom É bom você colocar a toquinha Porque a toquinha também traz a naturalidade pra repartição, tá, gente? Porque é ela que dá cor Eu não confio muito em... Passa base, essas coisas Porque eu acho que não funciona legal Sabe? Eu acho que não fica com aspecto natural Fora que deixa a lace muito suja Então... Eu prefiro usar a toquinha mesmo Tem essa lace na loja Vou colocar o link dela na descrição Ela tem repartição na nuca Tá? Então dá pra colar na nuca e fazer um raminho de cavalo Ó, vou botar a lace na cabeça, tá? Vou encaixar a lace Um aqui atrás Essa cola Eu sempre aconselho todo mundo A passar duas camadas Ó Você vem passando Passa até chegar na touca, tá, gente? Essa cola, ela brilha bastante Então você consegue saber onde você já aplicou Onde você precisa aplicar ainda Você vai esperar secar E ela pegar ponto de grude Quando ela começa a pegar ponto de grude Ela fica mais transparente Ela é meio esbranquiçada Ela fica mais transparente Ó Pegou ponto de grude Você vai aplicar mais cola, tá? Uma segunda camada de cola Não precisa se preocupar com o excesso de cola Só porque ele não vai aparecer, tá, gente? Mesma coisa Ponto de grude, tá? Ó Quando sua pele estiver esticando Pra soltar a cola É porque ela tá boa Tá bom? Esse É pra ficar mais fácil Pra quem não entendeu Você vai puxar a lace E vai encaixar a linha dela No final da cola, tá? 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 Dos cantinhos que faltar colagem Você vai colocar Um pouquinho mais de cola, tá? Gente, uma colagem boa É uma colagem que te deixa com a cara assim Esticada Parecendo que você fez um botox Acabou de sair da clínica, sabe? Eu só sinto que a cola tá Que ela é assim Quando Quando minha cara estica Esticou a cara Eu Hum Tá bom Você vai amarrar a bandana Você vai esperar 20 minutos E aí você vai tirar Tá bom? Deu tempo Aí eu vou soltar Essas partezinhas Brancas Você vai tirar Só passando o dedo Assim, ó Vamos ao baby hair Vou soltar um aqui Ó, gente É por isso que não se corta A lace Sintética Tá? Sua ponta vai ficar dura Assim Pra cima Vai ficar bem feio Vai dar uma penteadinha Porque às vezes A cola gruda o baby hair Também, tá? Aí eu vou usar gel mesmo Gente, com lace Não adianta Você tem que ser truqueira, cara Você tem que ser truqueira Pra que os outros olhem E pensem Jurem que Ou é o seu cabelo de verdade Ou a sua lace é humana Você vai amarrar um pouquinho Gente É um processo de paciência mesmo, tá? Até você, tipo Se acostumar com o processo Você vai Vai perder uns minutos aí Vou esperar uns 10 minutinhos Tem gente Que cola o baby hair Com Com a cola da própria lace Eu não faço isso Porque o baby hair Ele fica ceboso Aí começa a grudar base Grudar suor Grudar sujeira Gente, fica nojento Sabe? Vamos tirar Eu vou usar essa escova aqui, ó Que tem na loja Ó, gente Fica bem firme Não adianta, ó Se o boy der uma Panhada segura No seu cabelo, mona Ele vai falar Caralho A lace na régua Ó Dá pra pentear Você pode puxar Tá bom? Que ela continua No lugar É isso Foi difícil Cair o braço Tudo isso que eu usei no vídeo A escova A cola Tem no site Tá bom? A lace também Tem no site Então é só você Olhar aqui na descrição do vídeo Que você vai conseguir Comprar A razão pra 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 touca É essa aqui, ó Você reparte o cabelo Parece couro cabeludo E aí se você quiser Abrir a repartição Com uma pinça Você pode Tá? Enfim, meninas É isso Se ficarem com alguma dúvida É só colocar aqui nos comentários Do vídeo Que eu respondo cada uma de vocês Tá? Pra quem Antes de vocês perguntem Essa lace Ela tem repartição livre Tá bom? Então eu posso jogar ela pra qualquer lado Você pode jogar ela pra qualquer lado Entre outras coisas maravilhosas Tipo essa fibra aqui, ó Que tem balanço de cabelo natural Tá bom? É isso Não se esqueçam de se inscrever no canal Me seguir no Instagram Porque É nessas duas plataformas Que vocês vão ter novidades Tanto sobre a loja Quanto sobre o canal Tá bom? E não se esqueçam também Que eu sou transista Então quem não souber Reproduzir esse método em casa Pode marcar comigo Que aí a gente A gente faz no meu salão Tá bom? Marco o dia O horário E aí eu faço pra você Tá bom? Milhões de beijos Tchau Um adendo Quem quiser customizar a lace Colar a lace E não souber fazer isso Customização É quando você deixa essa frente bem ralinha Pra ela ficar mais natural Fazer todo o processo Customizar Fazer na goi colar Entre em contato comigo Pela página Alani Lock Que vai tá aqui embaixo O link E aí Agenda comigo Que a gente consegue colar Tá bom?